Muito boa tarde. O Diário de Coimbra encontra-se na discoteca LIT, no Centro Comercial Avenida, onde o rebantamento de uma conduta provocou uma inundação que deixou o estabelecimento comercial em estado de não ser possível reabrir, pelo menos nos próximos tempos. Estamos com um representante da gerência que nos vai explicar o que é que o cenário é que encontraram aqui na sequência desta situação. Sim, boa tarde. Basicamente houve uma ruptura do sistema de escoamento das águas poluviais do Centro Comercial Avenida. Esse sistema teve por consequência o débito de centenas ou milhares de metros cúbicos de água em muito pouco tempo, o que resultou na inutilização completa de boa parte do espaço. Neste momento temos tetos que ruíram, temos estruturas críticas das quais dependemos para poder funcionar como sistemas de videovigilância, sistemas de backup de eletricidade, sistemas de faturação completamente inoperacionais. Neste momento nem sequer há condições de segurança para se poder fazer uma avaliação exata dos prejuízos e dos riscos que se correm no caso de uma abertura que nós não faremos sem que a situação esteja resolvida. Sem qualquer previsão para já? Não temos, infelizmente não temos previsão. A área afetada é muito grande. Vai desde o piso 1 ao piso 0 até o piso menos 1. Tudo que passa por caixas, bengaleiros, zonas técnicas, instalações sanitárias, mas tudo está completamente inoperacional. Basicamente estamos a falar de uma reparação que poderá demorar muito tempo, uma vez que tudo aquilo que são estruturas com a GSC Cartonado implicam a sua completa substituição, não há uma questão de reparação. E portanto estamos ainda neste momento à espera que o centro comercial resolva a origem da fuga para depois, com condições de segurança, as entidades responsáveis e também os nossos fornecedores possam ter acesso à avaliação dos danos e depois aí imputarmos a quem de direito a responsabilidade sobre isso para que a reparação seja o mais rápida possível. Pelo que sabem, são os únicos afetados por este reventamento da conduta? Olha, eu gostava de ter resposta para isso, mas não tenho. Infelizmente isto absorveu-nos todo o tempo que tínhamos para nos dedicarmos à situação que temos, que é dramático. Onde é que se depararam aqui com esta situação? Nós relatámos assim que detectámos algumas fugas, relatámos à administração do centro comercial, que é quem tem a responsabilidade de fazer esta gestão, uma vez que é uma estrutura que é completamente alheia àquilo que é o nosso dia-a-dia e àquilo que é a nossa responsabilidade enquanto entidade gestora do espaço. Nós inclusivamente tínhamos feito obras de melhoramento para podermos abrir, porque abrimos no sábado passado e agora estamos confrontados com esta realidade que esperamos que todas as entidades envolvidas tenham a mesma urgência que nós em resolvê-la. E bem... Para já os prejuízos são incalculáveis, certo? São muito grandes. Estamos a falar de ter de avaliar estruturas que neste momento nós não conseguimos olhar e perceber o que é que está por trás daquilo que vemos. O que vemos é muito mau, como vocês também podem ver. Por dentro poderá não ser assim tão mau, mas não se adivinha que seja provavelmente simpático. E agora, como sempre, a nossa preocupação é, para além de repararmos aquilo que tivemos a reparar, sermos ressarcidos dos danos que temos, voltar a abrir, quando isso puder ser, com as melhores condições possíveis, para que todos os clientes que venham cá terem, como acho que sempre tiveram, a sensação que estão num espaço seguro. Como pode ver aqui, a zona da pista, onde há uma maior frequência, não foi felizmente afetada, mas nós não podemos apenas abrir a pista e temos de gerir isto como um todo. E se há uma parte do litro que não tem condições de segurança para abrir, logicamente que, por muito que nos custe, temos de estar encerrados pelo período necessário até que tudo esteja resolvido. Muito bem, muito obrigada. Obrigada.